Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer um bolo de fubá feito no liquidificador. Esse bolo é muito simples de fazer e eu tenho certeza que vocês vão amar. Perfeito para o cafezinho da tarde. Mas olha só, antes de começar, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, dá um joinha e clica no sininho. E para fazer essa receita você vai precisar de... No liquidificador, coloque o leite, o óleo, adicione os ovos, o açúcar, a farinha de trigo, o fubá, e agora a gente vai bater tudo por cerca de 2 minutinhos ou até que essa mistura fique bem homogênea. Por último, adicione o fermento em pó e bata por 15 segundinhos apenas para misturar. Despeje essa mistura em uma forma untada e enfarinhada. Em seguida, leve para assar em forno pré-aquecido, 180 graus, por cerca de 40 a 50 minutinhos ou até dourar. E olha só como fica uma delícia, super fofo, maravilhoso! Gostou dessa receitinha? Então baixa nosso aplicativo! Gostou dessa receita? Gostou dessa receita? Gostou dessa receita? Gostou dessa receita?